Eu plantei um pé de roseira Hoje o dia a roseira brotou Eu plantei um pé de roseira Hoje o dia a roseira brotou Quando fez esses dias que eu Plantei a roseira, roseira brotou Eu chorando molhei a roseira E no mesmo dia a roseira deu flor O primeiro botão da roseira Eu contente dei pra meu amor Ela ficou muito alegrezinha De usar o primeiro botão desta flor Eu te dei esta linda rosinha Que foi grande prova de nosso amor Você olhou e eu também olhei Foi assim que o nosso amor nasceu Você olhou e eu também olhei Foi assim que o nosso amor nasceu Minha amada eu já vou-me embora Eu te dou a mão você fica com Deus Minha amada eu já vou-me embora Eu te dou a mão você fica com Deus